Música Precisando de ensino de qualidade? Preço justo? Colégio Império, nós temos um novo objetivo. Ensino de qualidade agregado com excelente estrutura, promovendo conhecimento para a vida toda. Do ensino infantil ao técnico, contamos com professores capacitados e ambientes adequados para melhor aprendizado de nossos alunos. Venha conhecer nossos planos de transferência para o segundo semestre. Matrículas abertas. Unitec. Realizando sonhos e promovendo sucessos. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftomológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um cintro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftomologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftomológico de Paracatu. Nossos profissionais só tem olhos para você. O Natal é a melhor época do ano, cheio de amor e presentes. Mas melhor do que o Natal, é só o Natal premiado, que traz um caminhão de prêmios para você. Compre nas lojas participantes e concorra a vários prêmios incríveis. Neste Natal, volte a sorrir. Vem comprar, vem ganhar. Dobre suas chances pagando com o Paracatu Card. Uma promoção, Casa do Empresário, ACE, CDL e Sindicomércio Paracatu. Tem um hospital infantil que é uma grande parceria com o projeto que nós temos hoje com os Estados Unidos, o maior centro de câncer infantil do mundo, que é em Memphis, é chamado San Giudis. O San Giudis tem um programa de colaboração internacional com os países de recursos limitados. Então foi natural que quando houve a necessidade de expansão dos serviços de atendimento à criança em Barretos, se estabelecesse esse irmanamento entre o hospital San Giudis e o hospital de Barretos. A unidade nova de Barretos, ela é comparada com o hospital de ponta nos Estados Unidos. Mas acho que na verdade o que a gente gostaria mesmo é que a criança sentisse que ela não está no hospital. E o mais interessante é que nós não estamos só em Barretos. Nós descentralizamos e fomos para outros projetos que se tornaram centros de referências acima de qualquer centro de diagnóstico que existe no interior ou na capital da medicina privada. Consultório Odontológico Dente e Cia Avenida Romualdo Urbeu Atomba 59 Centro 3671 5049 Biscoitos Tia Culina Tradição e Qualidade de Paracatu Rua Antônio Porto 61 Centro 3671 1669 Panificadora Patense A qualidade e a tradição de patos Agora em Paracatu Rua Salgado Filho 230 Bela Vista Quase tudo lanches O lugar certo para suas refeições Lanches e almoço Avenida Olegário Marcial 616 Centro Paracatu Jornal da Cidade Oferecimento Ibermercado Compervap O menor preço da cidade Faça o seu convênio E distribuidora de bebidas Branquinho 3671 1468 Há 30 anos Prestigiando Paracatu De olho nas compras de Natal O comércio funciona com horário estendido neste fim de semana Com movimento intenso nas ruas É preciso ter cuidado com bolsas e transações bancárias E Fundação Consciência e Arte finaliza o ano Com a formatura de mais uma turma do curso de audiovisual R$ 28 Este é o reajuste do salário mínimo de 2018 O que influenciou nesse reajuste? Qual a proposta para a data base de 2018 Do Sindicato para os Servidores Públicos Municipais de Paracatu? Estes são alguns dos destaques do Jornal da Cidade de hoje Fique ligado para ficar muito bem informado Música 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 Olá Paracatu, boa tarde Hoje, sexta-feira, 22 de dezembro de 2017 Já começamos o Jornal da Cidade de hoje Com uma boa notícia Não muito boa porque o reajuste foi um pouco pequeno Mas olha só R$ 28 Este é o reajuste do salário mínimo de 2018 Anunciado pelo Ministério do Planejamento Que passa dos atuais R$ 937 Para R$ 965 O baixo desempenho do produto interno bruto É um dos fatores que influenciou no valor final No Brasil, o salário mínimo foi criado em 1940 Através do Decreto-Lei nº 2.162 Ao longo dos anos, ele passou por alterações E em 2011 foi sancionada uma lei Durante o governo Dilma de valorização do salário mínimo Baseado na inflação e nas alterações do produto interno bruto Eles pegam a variação do PIB de dois anos atrás Mais a inflação do ano anterior Então é uma regra que já está definida em lei E o presidente simplesmente tem que colocar ela a valer O orçamento de 2018 foi aprovado pelo Congresso Nacional Na última quarta-feira E é previsto um salário mínimo de R$ 965 Ou seja, R$ 28 a mais que os atuais R$ 937 O deputado toma remédio, ele come, muitos pagam até aluguel Muita despesa e pouco dinheiro Está começando já a cortar o direito do trabalhador E desvalorizar o trabalhador É isso que está acontecendo no nosso país Aqui no Brasil, esse salário não adianta nada Esse tantinho que está aumentando É melhor não aumentar, deixar de misturar, né? Então, na hora que a gente pega em reais é muito pouco Em porcentagem é menos ainda, dá menos de 3% Só que de acordo com a lei, é isso mesmo Ou seja, a inflação, nós tivemos aí Períodos de inflação negativa Ou seja, chama deflação Então, somado a um PIB que já foi um PIB muito baixo Não teria como mesmo, nesse momento, ter um reajuste muito grande Segundo o economista, o salário só prejudicaria a economia E o bolso do brasileiro, caso a inflação também aumentasse Então, ele só está recompondo algo que ele já perdeu Então, o consumidor, né? Quem ganha um salário mínimo não vai ter ganhos expressivos, não Mas a gente tem que entender que é mais um pouco de recurso Que entra na economia Que vai ser consumido, então as empresas vão vender mais Agora, tem um outro lado também Que se as empresas reajustarem os preços, né? No mesmo montante, acabam um anulando o outro De qualquer forma, não deixa de ser uma boa notícia E olha só, os servidores do governo de Minas Gerais Que ainda não tenham sido informados da escala de pagamento do 13º O que só ocorreu para a saúde e segurança pública Vão receber o benefício em quatro prestações divididas Igualmente a começar no dia 19 de janeiro do ano que vem E terminar em 19 de abril O anúncio foi feito na noite desta quinta-feira Pelo secretário de governo, Odair Cunha No mesmo momento em que o comunicado foi repassado Aos sindicatos que representam os servidores O escalonamento dos pagamentos afeta todos os valores de salário E representa um mês além do que o governo esperava Segundo Odair Cunha, a intenção era encerrar o pagamento do benefício Para 600 mil servidores ativos e inativos em março Mas esse objetivo não foi possível em relação do adiamento Para o ano que vem da votação do projeto de lei Que prevê a securitização da dívida dos estados Outro ponto abordado pelo secretário Foi a garantia de que os salários pagos em dezembro Serão quitados juntamente com a segunda parcela Até 28 de dezembro Servidores da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros E agentes prisionais, assim como servidores da Fundação Hospitalar de Minas Gerais E do Emominas já haviam recebido a escala de pagamento Que será feita em duas vezes Nos dias 26 de dezembro e 19 de janeiro A situação do estado é um pouco difícil, né? Bom, vamos trazer para a nossa realidade, para Paracatu E em Paracatu, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais Já protocolou o ofício referente à data base 2018 Confira! A diretoria do Sindicato dos Espais se reuniu E enviou o ofício solicitando o reajuste da nossa data base Além disso, nós solicitamos também a concessão de válido de transporte E de válido de alimentação Pois o servidor recebe o salário seco, sem nenhum benefício Então nós estamos solicitando também essas questões Para o servidor público municipal da nossa querida Paracatu do Príncipe Na data base, qual foi a reivindicação do sindicato em relação ao reajuste para o próximo ano? Então, nós solicitamos um reajuste de 13% para o servidor Paracatu terá um incremento na receita de royalties da mineração Então, Paracatu é um município muito privilegiado na questão de receita Então, nós acreditamos que o prefeito tem condições de dar esse reajuste E mais esses benefícios que não impactam na lei de responsabilidade fiscal do município As negociações, agora só foi o protocolo do ofício As negociações mesmo em 2018? É, as negociações em 2018 O que a gente aguarda é a resposta do prefeito municipal Para chamar para nós negociarmos Mas foi um fim de ano positivo? Aliás, um 2017 positivo para os servidores municipais? Eu acredito que foi um ano positivo A diretoria do Sindespa tem feito um trabalho aí Para beneficiar a maioria do servidor público municipal Nós, da do sindicato, já pagamos Para você ter uma ideia Todo o 13º da folha de pagamento do sindicato E como é que o sindicato viu essa questão de Paracatu em específico? A gente vive um momento em que o governo do estado Vai dividir o 13º dos servidores em quatro parcelas Paracatu aí já pagou o 13º do servidor Como é que o Sindespa vê toda essa realidade paracatuense? O Sindespa enxerga que o município de Paracatu Como eu disse antes Ele é um município privilegiado Porque Paracatu é menor que Pato de Minas Entretanto, as receitas de Paracatu é muito maiores Então, as contas, pelo que a gente está sabendo Estão equilibradas E por isso, o 13º já foi todo pago No último dia 13 de dezembro Para fazer uma festa de Natal, Feliz Ano Novo Bem junto com a família mesmo O servidor ficou feliz com essa notícia? Com certeza ficou feliz Porque ele está vendo o retrato no Brasil As dificuldades que os governos estaduais E a própria União está tendo dificuldade na receita Desses entes federados Bom, diante dessa situação Nós entramos em contato também com o Poder Executivo E a Prefeitura Municipal de Paracatu Informou que o ofício será analisado com responsabilidade E visando o melhor para os servidores de nossa cidade A negociação começa em janeiro E daqui a pouco nós voltaremos com mais notícias Nós vamos falar nas compras de Natal E o comércio que funciona com horário estendido Neste fim de semana Com um movimento intenso nas ruas É preciso ter cuidado com bolsas e transações bancárias Não saia daí que eu volto em 3 minutinhos As chuvas chegaram E ao mesmo tempo que teremos um bom momento Para armazenarmos água Também temos que ter muito cuidado Pois estes locais de armazenamento Podem servir de focos de reprodução Para o Aedes aegypti O mosquito da dengue, zika, chikungunha E febre amarela Portanto, ao armazenar água da chuva Tampe bem os reservatórios Assim, sua água fica limpa E principalmente, não vira foco Para a reprodução dos mosquitos Lembre-se, se não existe água parada Não existe mosquito Confira em sua casa ou lote Garrafas, vasos, ralos Caixa d'água sem tampa Latas velhas, pneus E até tampinhas de garrafa Não ter abrigo ao inimigo Todos juntos contra o Aedes aegypti Mais informações na Unidade de Vigilância em Saúde 3671 1139 Prefeitura de Paracatu Mais trabalho, novas realizações Você conhece a Cobrança Cicobi? Para escolas Escritórios Fábricas Ou qualquer tipo de negócio O Cicobi tem soluções competitivas de cobrança E uma das melhores tarifas do mercado Quando pensar em cobrança Pense em quem oferece mais por menos Pense em Cobrança Cicobi Cobrança Cicobi Parece que foi pensada para o seu negócio E foi mesmo Procure sua cooperativa e negocie Cicobi Faça parte O Paracatu Card O cartão que você já conhece Agora com ainda mais vantagens Controle seus gastos na ponta dos dedos Descontos em vários estabelecimentos Maior rede credenciada E em breve Paracatu Card Pessoa Física Visite nosso site www.paracatucard.com.br Paracatu Card O cartão que vale mais do que dinheiro A visão é o sentido mais importante do ser humano Mas pode ter hora Que enxergar fica difícil Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftomológico de Paracatu Consultas, exames e cirurgias Com profissionais altamente qualificados Contamos com os mais modernos aparelhos E um cintro cirúrgico completamente equipado Para cuidar dos seus olhos Visite anualmente o seu oftomologista E veja o mundo com bons olhos Hospital Oftomológico de Paracatu Nossos profissionais só tem olhos para você Eu quero um Natal Bem diferente Quero a cara ao presente Algo especial Vai acontecer Um dia especial Eu quero um olhar diferente Carol Um dia que não vai acabar Um Natal de presente Carol Que você vai amar Um Natal de presente Con gang E um Natal de presente